Não bata de frente não Cada vez, cada vez, é tudo nosso É tudo nosso, cada vez Tudo nosso, cada vez É tudo nosso Cada vez, cada vez, é tudo nosso Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril dobrado É tudo nosso Budanel É tudo nosso Budanel Eu não bato de frente não, você sabe como é meu plantão Um peito bem focado, pequeno e caro, você fica, você vai ver Eu tô de bobeira, se demore, eu levantar a poeira Não brinque com a gente, porque aqui a Chapeque Tudo nosso, nada deles Tudo nosso, sucesso Que vem o sombra da fé É sucesso É tudo nosso, é nada deles, é nada deles, tudo nosso Tudo nosso, nada deles, tudo nosso Tudo nosso, é nada deles, é nada deles, tudo nosso Tudo nosso, nada deles, nada deles, tudo nosso Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado que eu sou o barril do Brasil Tá ligado que eu sou o barril Eu sou o barril do Brasil Tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Eu não bata de frente não Você sabe qual é meu plantão Meu corpo invocado, tem que ligar Se você matar, você vai ver Não tem de bobeira, se demore Ele é mais da poeira, não brinque com a gente Alô galera da Ilha de Maré Que ele é braço Que ele é braço Falou minha sogra, ele é enorme Falou meu amor Tudo nosso É tudo nosso É nada deles, nada deles, nada deles Tudo nosso É tudo nosso É nada deles, nada deles Tudo nosso Tomeleira Mar Grande Barra do gelo Barra do gelo Barra do gelo Barra do gelo